O nosso objetivo, eu creio que sempre quando a gente vai jogar fora e tanto em casa é buscar a vitória. Ainda mais que a gente sabia que estava muito embolado, a vitória fora de casa era muito importante. Mas diante das circunstâncias, das dificuldades, a gente sabe que foi um ótimo resultado para a gente. Nos manteve na liderança e agora a gente vira a chave com o objetivo de continuar mantendo a liderança. Só que nós sabemos que vai dificultar mais. O time, por estar algumas rodadas na liderança, vai ter uma visibilidade maior e os adversários vão vir com, acredito eu, com mais vontade ainda de querer superar o Botafogo. Para virar a página do jogo de Erechim, primeiro tempo instável e um segundo tempo em que se houvesse um vencedor, merecedor de vencer a partida, seria o Botafogo. Porque buscou essa condição o segundo tempo praticamente inteiro, foi para cima, enfim, jogou buscando o empate e a virada. Essa oscilação de tempos diferentes é em função do adversário ou era um dia a meteorologia, o desgaste da viagem, o campo pesado, enfim? Eu sempre, a gente sabe, resumindo, a gente sabe que a gente não fez um bom primeiro tempo. Tanto o Rodrigo não gostou do primeiro tempo, acredito eu que os jogadores também, nós jogadores quase todos, sabíamos que temos mais potencial de criar mais e deixamos a desejar no primeiro tempo. Não é desculpa, mas diante de algumas dificuldades, viagem no campo, pode ser que isso tenha interferido um pouco. Não sei te dizer até que ponto o fato é que o time não fez um bom primeiro tempo, ou talvez não um primeiro tempo como todo mundo está acostumado, que é aquela velha coisa. Às vezes o time começa a jogar um futebol tão bom que quando deixa de criar um pouco, que até criamos no primeiro tempo, tivemos alguma chance, mas como eu falei, eu acho que a gente fez um bom segundo tempo. Aí sim, voltamos para o segundo tempo com uma cara de time que quer buscar o gol, buscamos o gol a todo momento e é o que a gente sempre fala, né? Às vezes o prêmio vem e o prêmio veio no final do jogo. De tanto martelar, de tanto criar, de tanto insistir, o gol saiu. Direiro, voltando à questão de classificação de situação na tabela, o Botafogo virou, até por essa liderança há algumas rodadas, o time, entre aspas, a ser batido. Mas também virou o time, sem aspas, a ser respeitado. Então quem vem jogar no Santa Cruz, evidentemente que não vai se jogar para cima do Botafogo, porque sabe que o time é perigoso e vai acabar tomando. Esse fator, ele é complicador para vocês ou é um fator que até dá uma amenizada, até por saber que os caras que vierem aqui não vão se jogar? É, acho que tem um lado positivo de o time estar começando a ter esse respeito. Isso é fruto do trabalho da comissão, dos atletas. Isso é bom, mas como eu falei, a gente sabe que isso passa a dificultar um pouco mais. Os adversários não vão vir aqui e não vai ter cinco minutos de sonolência. Eles sabem que eles têm que entrar 90 minutos ligados, porque vai enfrentar uma equipe muito bem montada, uma equipe que se dispõe a jogar e que ataca. Então a gente não acha que não tem que colocar empecilhos nisso aí, sim continuar trabalhando forte e fazer o nosso jogo aqui dentro de casa. Eu acho que a gente tem que, temos que nos impor sim, colocar a identidade do time, que é jogar futebol, que é criar e quando der para ganhar de um, dois, ok. Quando não der, meia a zero dentro de casa vai ser importante. Até porque, em cima disso, o Rondinete, se a gente fizer uma conta, a previsão de pontos para classificar 26, 27 pontos, o Botafogo já tem 14. E cinco jogos em casa, ou seja, 18 pontos em casa. Se repetir a mesma campanha do primeiro turno, jogou quatro, ganhou três e empatou uma, então jogando cinco, se ganhar quatro e empatar uma, só com jogos em casa vocês conseguem a classificação. Esse é um fator que até aumenta essa responsabilidade que você acabou de colocar, é matar em casa. É, sabemos disso, sabemos que no primeiro turno teve quatro jogos em casa e que no segundo turno vamos ter essa, de certa forma, é uma vantagem, um jogo a mais em casa faz toda uma diferença, é menos uma viagem, é jogar em casa com o apoio do torcedor, então a gente, realmente, se a gente fazer essa conta de ganhar os jogos em casa, provavelmente a gente vai estar classificado, que é o objetivo maior. O objetivo é classificar, a gente sabe que manter a liderança, essa coisa é bom, é bom, mas o importante, o objetivo do clube é classificar entre os quatro. Então, a gente tem que, temos que nos preparar bem e eu acho que é um foco sim, ganhar, ganhar os jogos em casa, a gente vai estar classificado. Só que o nosso time é muito bom para sair e se convencer que não precisamos fazer ponto em casa. Então, eu acredito que mantendo a campanha em casa, a gente vai pontuar fora também. O time joga bem dentro de casa e também fora. Eu joguei um jogo fora e eu acho que ficou provado isso daí. Lá, se tu pegar um contexto geral, a gente criou muito mais e se houvesse um vencedor, esse vencedor deveria ter sido o Botafogo, pelo número de chances criado. Então, o time está, como a gente tem falado internamente, o time está ganhando uma caixa de time, o time chegou, reforços, isso é muito importante, está recuperando alguns jogadores que a gente sabe que é fundamental para essa crescente do grupo. Então, o Botafogo vai vir forte aí, sem dúvida nenhuma, para o segundo turno. Para o grupo isso é muito bom. Então, particularmente para você, aumenta o nível de disputa saudável pela posição, porque voltando o Moraes e o Vitinho, são dois bons oponentes para vocês se digladiarem ali no sentido mais benéfico e positivo da palavra possível. Mas para você ali na sua posição, vai aumentar a briga, né, cara? É, como eu disse na minha chegada aqui, né? Eu quero é que eles voltem, sinceramente, e eu quero que eles voltem, porque eu acho que aí a dúvida vai ser do Rodrigo. Ele vai ter que botar a gente, de certa forma, para jogar. Como eu disse também, nós conseguimos jogar junto. É um, a gente sabe que vai ficar um time mais ofensivo, mas com certeza aí, com o Vitinho, com o Moraes, que a minha função é por dentro, os dois vinham jogando aberto. Então, acredito eu que o time vai ganhar uma força bastante ofensiva e vai ganhar muito em qualidade. Os outros atletas que estão jogando não têm qualidade, mas a gente sabe que, às vezes, foge um pouco da característica do time. Esse jogo, a gente jogou com três volantes no meio. Então, eu acredito que o time tem que estar forte sempre. E aí, quem vai jogar e quem não vai, isso aí já é outro critério. Como eu estou falando, é da parte do Rodrigo Fonseca. E a gente vai tentar desempenhar o melhor papel enquanto houver as oportunidades. Bom, Dinério, para encerrar, o Botafogo acabou de virar de um choque de líderes, né? O jogo do primeiro contra o segundo colocado. Agora, um cenário diferente contra um time que está hoje na zona de rebaixamento. Qual que é a diferença? É mais difícil enfrentar um time que está ali com campanha semelhante? Ou pegar um time que pode vir desesperado, tem que vencer a qualquer custo? É, se tu olhar para a tabela, a dificuldade é a mesma. Porque a gente, claro, a gente enfrentou um adversário que, se eles ganham da gente, eles se tornariam líder. Então, a gente sabia da importância de não poder perder o jogo contra o Ipiranga. Já o caso do Bargantino já é diferente. Não vai ter um jogo fácil. Porque eles ganhando também, eles já passam a entrar na briga de cima. Então, o campeonato está muito acirrado. Então, temos que ter cuidado. E aí, jogo a jogo. Acredito que vai ser assim até o final do campeonato. A não ser que algum time se encaixe 3, 4 vitórias seguidas para ter um conforto maior.